Olá, eu sou a Noelma Viegas de Abreu, sou psicóloga de formação, psicóloga clínica. Vou estar aqui na Academia BAE a falar sobre transtornos de personalidade ou patologias. É um conjunto de palestras em que nós pretendemos sempre refletir sobre determinados temas e temas que nos preocupam. Então, este em particular, eu gostava que tu tentasses perceber que diferença existe entre patologias e perturbações. Sabes qual é? Sabes que sinais e de que modo é que podes ajudar um amigo? Existe uma diferença grande ou pequena? Existem autores que dizem, que pensavam que a loucura, a loucura era uma ilha. Afinal, é um continente. Será um continente que, se te puderes juntar a nós, talvez possamos juntos refletir melhor sobre o que distingue um lado do outro.